Música Juventude intensa, sonhos impossíveis, acredita e grita-me A tua agradeceram persecutivas, minha medicina, mulher Minha mais segura, coisa mais docina, meu amor, tem feito Minha cor marrom, desprego em um escuro, guerra mais que tudo Mulher, desprego em um escuro, guerra mais que tudo Mulher, desprego em um escuro, guerra mais que tudo Mulher, desminta aqui, sou um banista pra caixinha, seguro com o jeito No meio do salão, ninguém faz falar, o som é por você Tão especial, tão gentil e algo que me faz amar Respeita pra mim, só preto pra mim E aqui está duro Duro E aqui está duro Juventude intensa, sonhos impossíveis, agredita e grita, mulher A tua agradecimento, executivas, minha medicina, mulher Minha mãe segunda, coisa mais focinha, meu amor perfeito, mulher Minha cor marronda, esprevo no escuro, dá mais virtude, mulher Por isso aqui está, 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 está pendu Aqui está, 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 amor aqui está Está, está, está pendu Está, 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 está pendu Estão Como é que está a todos Como é que está a todos